Olá, Faltimores! Vamos gravar, chegou o tempo de pensar. Foi um pedido que uma Faltimor fez, que é um daqueles que eu pensei em gravar, achei que gravei. Lá na época da pandemia e não gravei. Eu tô achando que tem muita coisa, gente, que só fica na minha intenção, na minha memória. Porque, olha, saindo um papel que é bom, não está saindo. Esse é mais um daquela velha história. A partitura que eu achei aqui nos drives, não sei, mas não é duas vezes a introdução. Porque a gente tem... Mí, lá, 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 si, lá, lá, sol, 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 lá, sol, sol, fá, 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 sol, lá, mi. Aí faz sol, lá, não, sol, sol, fá, sol. Pra voltar, ele faz sol ao invés de mi. Então é como se fosse duas vezes e não está escrito. Eu vou fazer aqui. Essa batitura é uma batitura relativamente fácil, com figuras legais, tranquilas. E é muito bom para fazer ritmo, para fixar, na verdade, o ritmo. Porque são coisas que estão na cabeça do tempo. Muita coisa que, na verdade, não tem nenhuma... É tudo na cabeça do primeiro tempo. Então, as figuras todas começam exatamente no primeiro tempo. Sem pausas no primeiro tempo, eu quero dizer, de cada compasso. Então é muito bom para a gente aprender a ler os ritmos. Eu vou fazer aqui depois a leitura rítmica, para ajudar vocês nessa questão, tá? E... Que é bom para usar, para isso. Enfim, eu vou tocar aqui. Como está muito frio, a flor está ficando gelada muito rápido. Um, dois, três, quatro, um. Não, dois, três, quatro, um. Amém. Vai bem tudo, nossa. Amém. No final, por exemplo, eles fazem isso daí. É. Cadê? Não. Não tem isso, não tá escrito, né? Mas é isso aqui. Mi. O que acontece? A pastura tá cheia de... A pastura tá cheia de dinâmica. E eu tô tentando ler e fazer a dinâmica aqui, mas... Nossa, eu tô com uma dor horrorosa no ombro. Eu acho que eu tô sentado errado. Não sei se eu tô desacostumado a tocar. Eu também trabalhei muito tempo. Tô trabalhando agora com serviço de pesado, né? Pro corpo. Enfim. Cheio das desculpas. Já percebi a minha cara só arranjo desculpa. Eu fico olhando pra cá pra ver minha cara nessa luz. Ai, nosso Deus. Misericordioso, Senhor. É, dói aqui. Às vezes a gente fica pra cima. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz uma tensãozinha aqui. Eu já vi muitos flotinhos que fazem isso. Se tiver a luz que só ficava assim, às vezes eu também faço assim. O que é certo é a gente ficar de lado, mais ou menos de lado pra direita, e virar pra pastura, né? Porque a pastura tá aqui nessa direção. É... E eu não sei se eu executei. Por exemplo, a gente tem... A introdução é normal. Tá... 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 Enquanto essa tá tocando lá, né? Tá... 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 Parece que tá... Eu acho que na verdade Na verdade, essa pastura ainda não está no departamento, porque ela está com alguns erros que tem que ser corrigidos aqui na pastura. Porque, por exemplo, aqui nesse tempo, ó. Eu vou, quer ver? Vamos confirmar aqui, quer ver? Ó. Um, dois, três. 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 É isso mesmo. Um, dois, três. Paraná. Por isso que eles tiraram do departamento. Porque tem coisinha de mínima. É coisa de um compasso de tempo ou dois de tempo entre uma coisa e outra. Um, dois, três. 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 Um Aqui também tem diferença, porque tem umas que são com estacato e outras não. Então, a diferença que está tendo aqui é coisa de um compasso de diferença, é um compasso entre cada pedaço, que dá essa quebradinha de tempo, que parece que tem uma coisa a mais. Deve ser isso, mas enfim, por exemplo, a gente tem esses pontinhos em cima da nota, estou com frio agora, esses pontinhos em cima da nota é o estacato. Então, por exemplo, Isso seria o inteiro, né? Um, um, dois, quatro, um, um, dois, três, e aí com estacativo, só um ponto. Aí. Aí, é, mezzo piano. Mezzo forte. Mezzo piano. Mezzo forte. Piano. Então, assim, se você for seguir essa dinâmica, nem sei se deve perceber essas partes que eu falei. Piano, mas o piano, mas o piano, mas o forte, mas o piano, você fez alguma diferença. Mas aqui. Não sei se deu pra perceber aqui agora, por exemplo, as que tem ponto, a gente faz seco, e as que não tem, a gente soa um pouquinho mais, porque dá tempo. É como se o estacato, ele, é como não, o estacato, ele seca a nota, ele faz, ela é só pontuadinha. Só que aí tem que tomar cuidado, porque eu, às vezes, tô fazendo uma pressão em cima, que dá uma sustentação, não. Tá dizendo... Isso é outro sinal que faz, então tem que tomar cuidado com isso. Não pode ser, 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 não pode ser. Às vezes, é umas coisas também que não fazem muita diferença. Vamos ver se, quando eles postarem de novo, a partida vai ter alguma diferença. Provavelmente, de arranjo, eu acho que não. Mas talvez essas coisas, na questão do tempo e na escrita, será que alguém tá com sono, gente? O que que a gente tem nessa pastura? É uma pastura em... Quatro sustenido é o quê? Fá sustenido? Maravilha. É Mi, né? O que que eu tô fazendo? Ah, tá. O tom é após o último sustenido. Só Ré sustenido, o tom é Mi. Que viagem que eu dei aqui. Aí a gente tem uma pastura em Mi. Três por quatro. Um, dois, três, um. Então, você tem que tomar cuidado por causa dessa questão. Três por quatro, depois muda pra quatro por quatro. Só que aqui não é parâmetro porque... Dá pra gente sentir que o louvor tem esses momentos diferentes, né? Mas você tem o ritornelo ali na... Na... No compasso cinco, é o ritornelo, né? Essa coisa aí, esse traço. Esse traço grosso, um traço mais fino, dois pontinhos. Ritornelo de retornar. Você vai voltar ali. É aquela questão da repetição da estrofa. Mas você tem... Che... Um, dois, o tempo de pé. Um, e... Ta-ca-ta! Chegou o tempo de pé. Um, e... Ta-ra-ra! Ta-ra-ti-to-tari. Um, e... Ta-ra! Tó, pausa. Um, dois, tó. Pausa, pausa. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Essa pausa ali já foi. Ela é no meio desse... A pausa do compasso doze. É realmente falar essas coisas. É muito bom se tivesse aqui a... A estoura embaixo. Ai, gente. Só que eu juro pra vocês. Eu tenho uma preguiça pra editar isso. Porque eu faço vídeo assim. Falando, né? Às vezes eu... Eu começo de um... Volto, não sei quem, não sei o que lá. Aí até eu ficar regulando isso. Eu juro pra vocês que eu tenho muita preguiça. Eu sei que pra muitos seria muito melhor. E realmente é muito mais legal ver aqui embaixo. Preguiça não é do Senhor, né? Pra começo de conversa. Coisa delicada. Mas vamos lá. Me sentindo culpado já. Com o passo doze. Pausa, 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 pausa. E o que acontece? Tô falando aqui as pausas, pausa. Porque tem pausas que são dois tempos. Tem pausas que são quatro tempos. São pausas que têm um tempo. São pausas que têm um meio tempo. Então, às vezes, não sei se fica muito claro. Mas, enfim. Aí, no compasso dezoito. Aqui, o compasso vinte e nove. Aí, a gente tem pausa, pausa. Aí, isso aqui vai ficar difícil. Porque é como se fosse assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, fica nota, pausa. Aí, ficou confuso isso. Um, 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 um. Não sei se vale. Isso aqui fica confuso. É porque, assim, tem louvores que são mais devagar que dá pra entender. Um, aí, porque, tipo assim, o que eu tô querendo mostrar com isso? São três tempos, né? Meio, 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 meio. Então, assim, quando você tá batendo o pé, por isso que é importante a gente aprender, fazer isso. Isso é tudo que você aprende quando você tá estudando de verdade, assim, do certo. A música, você aprende primeiro o ritmo. Aí, você aprende a sincronizar o pé. Aí, tem vários exercícios. Tem coisas que ficam com o pé. A gente faz com a mão. A gente faz tatatá, que é um método posórico. Muita gente que estuda não quer nem saber. Na verdade, é o pessoal da igreja, né? Que tem, enfim, tenta estudar. E é chato. Alunos também, que, às vezes, o professor passa e ele acha chato. Mas é isso que faz a gente aprender essas questões de ritmo. Então, por exemplo. Você entende isso, que a nota tá aqui, a pausa tá aqui. A nota tá aqui, a pausa tá aqui. A nota tá aqui, a pausa tá aqui. Exatamente o que tá acontecendo no compasso 29. Viu? Pra cada estalo, foi um som e uma pausa. Então, assim... Enfim, já deu pra entender né? aqui, no caso da 29 você tem a nota pausa Nota, pausa, 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 um, dois, três, nota, pausa. E aí, assim, nesse método, nesse método tem bastante figuras e formas diferentes que aí você consegue visualizar. Quando eu falo assim, eu acredito que fique muito solto, muito vago no tempo de entender nada. Como ninguém comenta disso, eu entendo o quê? Eu já sei que quase ninguém vê o vídeo todo porque dá pra visualizar lá a média de visualização de minuto por minuto. Sempre dá assim quatro, três minutos. Então o que acontece? A pessoa vê o louvor, ela não me escuta. Não tem mal nenhum nisso. Tem algumas pessoas que escutam. E eu também não sou nenhuma pessoa fácil de entender porque fica complexo aqui o negócio. Mas, enfim, eu acho que, enfim, tento falar assim de uma forma como eu vejo, que eu lembro que tem algumas vezes que as pessoas até entendem e tal. Eu tô morto. Se você quiser saber mais sobre essa questão de ritmo e blá, blá, blá e tá me ouvindo agora, nesse minuto, 1741, você fala no comentário e a gente esclarece mais. Porque, dependendo, eu posso trazer material específico disso também, tá? Eu já comentei. Mas o problema é que eu só falo isso no meio do vídeo, onde é aquela coisa que as pessoas já nem vão escutar mais. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo barra estudo barra ao vivo. Eu achei tão engraçado o menino falar. Isso é quase um ao vivo, eu fui literalmente. Beijinho. E aí E aí